Eita! Duas e meia da tarde! Nós temos convidados especiais hoje aqui no nosso programa. Deixa eu vir pra cá. Com mais de duas décadas, duas décadas de carreira, a banda Forró Maior tem o seu nome consagrado no cenário musical brasileiro. Então, sejam bem-vindos. Você é a... Aline Jackson. Oi, Aline Jackson. Da família do Michael Jackson. E você é o... Girô. Ô, Girô. Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo certo? E aí, quais são os novos projetos da banda? O que é que vocês podem contar pra gente? Na realidade, né, todo mundo tá fazendo essa mesma pergunta, né? De onde é que realmente a Forró Maior está, né? A Forró Maior é de Fortaleza, sendo que a sede hoje tá se encontrando lá em Aracaju, em Sergipe, por conta que a gente tá fazendo muitos shows no lado da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, nessa área, pela dinâmica da gente. Questão de logística. Logística. Fica mais fácil vocês se deslocarem. Isso. Aí lá... E a gente tá com o projeto. Chegou aqui ontem, né? A gente de ontem pra cá não parou. A gente veio pra cá pra gravar também o projeto Imaginar, né? A gente gravou o projeto onde tá lindo, maravilhoso. Aguardem. É o que? É um videoclipe? É, são sucessos, né, Gerardo? É um show especial. Isso. São clipes de músicas que fizeram sucesso e até hoje fazem da Forró Maior. E foi gravado um momento muito especial. Agradecer a todo mundo Imaginar, Marcelo, que nos tratou com bastante carinho. E ficou perfeito. Aguardem. E em dezembro a Tachanga não tá surpresa, mas aí vocês vão ter que seguir lá a rede social da Forró Maior pra saber o que é que tá acontecendo. E vai acontecer. Bom, o povo que assiste aqui o Balanço Geral gosta de um forrozinho. Eu sei que a turma às vezes gosta até de fastar as cadeiras de plástico, fasta a mesa, fasta tudo pra dançar um forrozinho aqui com a gente. Eu sei que ainda estamos um pouquinho longe do fim de semana, mas sempre é dia de dançar o forró. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não importa. O dia da semana é bom é dançar um forrozinho. Então tem como vocês cantarem uma música pra gente agora? Se não for assim, nem chame. Por favor, então, o Forró Maior aqui no nosso programa pra você aí, ó. Ei, Jero Maior! Vamos recordar, Lili! Isso é forró maior! É o forró, tanto de dançando forró. Aí o noção do forró. Diretamente aqui do Balanço Geral. Bora, bora! Queria ser o forró pra ficar no seu corpinho Queria ser uma velha pra ficar no seu corpinho Queria ser sua cama, seu lençócio, tal e certo e pegar meu coração em seu, seu tempo inteiro Queria ser sua roupa pra ficar agarradinho Queria ser manteiga pra ficar no seu corpinho Queria ser sua cama, seu lençócio, tal e certo e pegar meu coração em seu, seu tempo inteiro Mas como é duro dominar essa paixão Ai, como é duro conquistar seu coração Mas como é duro conquistar seu coração Meu amor, você tem que entender Que no meu coração só tem vaga pra você Meu amor, você tem que entender Que no meu coração Só tem vaga pra você Só tem vaga pra você Só pra você Solta o chotezinho, bora, bora, bora Solta o maior É a emoção do forró E aí, Cheiro? Queria ser o farró pra picar agarradinho Queria ser manteiga pra picar no seu copinho Queria ser sacana, seu lençócio tava incerto E pegar meu coração e ser o seu tempo inteiro Queria ser sua roupa pra picar agarradinho Queria ser manteiga pra picar no seu copinho Queria ser sua cama, seu lençócio tava incerto E pegar meu coração e ser o seu tempo inteiro Mas como é duro dominar essa paixão Ai, como é duro conquistar seu coração Mas como é duro dominar essa paixão Ai, como é duro conquistar seu coração Meu amor, você tem que entender Que no meu coração, Cheiro, só tem vaga pra você Meu amor, você tem que entender Que no meu coração, só tem vaga pra você Eu quero assim com você, ó Que no meu coração, só tem vaga pra você Meu amor, você tem que entender E no meu coração, só tem vaga pra você Só pra você Aê, balançando geral aqui com a gente Forró Maior, muito obrigado, viu, pela presença de vocês Mais sucesso, viu, na carreira aí, mais shows E muito obrigado mais uma vez Obrigada a você Obrigada a você Valeu, até a próxima, tá bom? Sem Deus Um abraço, obrigado, obrigado Tchau